Música Logo mais na Câmara de Vereadores de Campinas deve ser votado o pedido de afastamento do prefeito Demetrio Vilagra durante os trabalhos da comissão processante. Sobre este assunto vamos conversar agora com o repórter Walter Sena que está no plenário. Walter, boa noite. Como está a situação por aí? A votação já começou? Olá Cíntia, boa noite a você, boa noite a todos. Não, ainda não começou. Neste momento os vereadores estão apreciando oito projetos que estão na pauta de hoje. Depois dessa avaliação eles vão ainda verificar os requerimentos. Entre esses requerimentos é que está o do pedido de afastamento do prefeito Demetrio Vilagra por 90 dias durante o funcionamento da comissão processante. A sessão começou às seis em ponto da tarde e até agora há pouco os parlamentares estavam discutindo sobre temas livres como prevê o regimento interno. O plenário da casa está cheio, a população compareceu, já tomou seus lugares. A expectativa é de que essas análises sejam aceleradas para que o pedido de afastamento seja votado o mais rápido possível. E durante a tarde de hoje, Cíntia, os membros da comissão processante se reuniram pela primeira vez e decidiram quais vão ser os próximos passos dos trabalhos. Os vereadores Rafa Zimbaldi, Seba Torres e Zé do Gelo se reuniram para definir como vai ser o trabalho da comissão processante, que só pode começar depois que o chefe do executivo for notificado oficialmente. Definimos que hoje faríamos já a notificação do vereador Valdir Terrazan, que já foi notificado, já recebeu a notificação, e o prefeito está sendo já notificado ainda hoje, intimado ainda hoje, com toda a denúncia, com todo o processo, para que ele apresente a sua defesa em no máximo dez dias. Após a notificação, Demetrio Vilagra vai ter até dez dias para apresentar uma defesa prévia e listar eventuais testemunhas. Depois deste prazo, a CP vai ter mais cinco dias para decidir se arquiva a denúncia ou se prossegue com as investigações. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Campinas, Mauro Fukumoto, determinou que a comissão processante deve apurar apenas as possíveis irregularidades cometidas por Demetrio, referentes aos contratos da Sanasa. Nós vamos cumprir a determinação judicial que nos limitou a trabalhar em cima dos contratos fraudados da Sanasa. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias após a notificação do prefeito. Muito bem, e aqui a gente continua acompanhando aqui a expectativa para a votação do pedido de afastamento. É bom lembrar que esse pedido de afastamento foi protocolado pela oposição. O vereador do PSDB, Valdir Terrazan, ele foi o autor do requerimento, que ele imagina que permanecendo no cargo, o prefeito Demetrio Vilagra poderia atrapalhar os trabalhos da comissão processante. É bom lembrar também que para o prefeito ser afastado, é preciso que haja um quórum de dois terços. Ou seja, pelo menos 22 vereadores têm que votar pela aprovação do afastamento. Hoje à tarde, o prefeito, hoje pela manhã, aliás, o prefeito Demetrio Vilagra conversou com a imprensa. Ele se mostrou muito tranquilo e disse que não há nenhum motivo para o afastamento. O prefeito está tranquilo, não devo nada à justiça. Essa questão da Sanasa já foi por demais investigada. O governo passado pediu uma sindicância, teve uma CPI. Em nenhum momento o meu nome apareceu na questão da Sanasa. Já fiz minha defesa, está no Terminal de Justiça, aguardo com tranquilidade. Portanto, continuo trabalhando por Campinas. Eu espero que a Câmara vai entender que nesse momento a cidade de Campinas é mais importante do que chamar outra crise política, que a cidade não aguenta mais. Daqui a pouco, o repórter Walter Sena volta com mais informações direto do plenário da Câmara. E os servidores públicos de Campinas, da área da saúde, fizeram uma passeata hoje na região central. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Com cartazes nas mãos, mais de mil pessoas participaram da passeata. Os servidores reivindicam melhores condições de trabalho. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma paralisação na área da saúde, porque a situação na área da saúde está insustentável. Seja pela insegurança instalada nos equipamentos públicos, e também pela falta de condições de trabalho, que os trabalhadores têm se esforçado, se desdobrado, para poder prestar serviço. E a população, com esse quadro, ela tem respondido com agressividade. E isso daí está deixando os profissionais da saúde com medo de trabalhar. Nos últimos sete dias, foram registrados casos de agressão a profissionais de saúde nos postos do bairro Vila Vitória e do Parque Oziel. Esta auxiliar de enfermagem, que trabalha no Jardim Fernanda, diz ter sido ameaçada por uma paciente na última quinta-feira. Uma paciente psiquiátrica solicitando medicação. Ela não tinha receita válida, a receita já estava há um ano e meio, já não tinha mais validade, e solicitando uma consulta psiquiátrica e medicação. E ela ficou muito agressiva, estava em surto, por falta da medicação, e me agrediu, só não conseguiu me agredir fisicamente, porque eu consegui sair dela. Além das agressões, a falta de manutenção nos equipamentos atrapalha o dia a dia dos profissionais. A gente tem uma dificuldade muito grande de material de consumo, para fazer as restaurações de maneiras adequadas, e manutenção de equipamento, nós estamos sem manutenção de equipamento há várias, várias, várias semanas. Este aposentado, que tem problemas de circulação nas pernas, diz que ele mesmo precisa comprar o material para fazer curativos todos os dias. Tem semana que vai 70, tem semana que vai 110. De seis meses para cá, eu estou comprando tudo o que precisa para fazer curativo nas minhas feridas. Na manhã desta quarta-feira, no Hospital Mário Gatti, o marido desta mulher esperou mais de duas horas para ser atendido por um clínico geral. Preciso esperar o clínico geral, para poder passar, para passar por o urologista. E ele não está aguentando de dor. No posto de saúde do Jardim São José, o movimento foi tranquilo, e na policlínica da Avenida Campos Salles, a triagem dos pacientes foi feita na porta. Quem tinha a consulta marcada foi atendido. A população tem que vir junto com a gente. Se ela quer melhoria de condições de atendimento, ela tem que se unir a nós, trabalhadores, para poder exigir do órgão público melhores condições de trabalho. Pela manhã, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que a paralisação atingiu 70% das unidades de saúde, mas que nenhuma delas interrompeu totalmente o atendimento. Disse ainda que vai atender às reivindicações na medida do possível. Uma reunião entre representantes da Prefeitura e do Sindicato acontece neste momento. E vamos ver como está o movimento nas principais ruas e avenidas de Campinas. Você vê que neste trecho o motorista não encontra dificuldades, ele para somente nos semáforos. Não há pontos de lentidão na região central. Amanhã, os radares móveis para controle de velocidade estarão na Avenida Teodureto de Almeida Camargo e na Rua Piracicaba. A velocidade máxima permitida nas duas vias é de 60 km por hora. E veja a seguir, Ponte Preta empate em Bragança Paulista, mas segue na segunda colocação da Série B do Brasileiro.